Olá pessoal do YouTube, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, Elcio Play 10. Bem, o tema de hoje é respeito da produção de soja no Brasil. Existe uma empresa chamada Cofico, ela é a maior processadora de soja de alimentos na China e ela emitiu um comunicado que ela pretende fazer toda a rastreabilidade da soja dentro do Brasil como pretexto de preservação ambiental e é sabido que a China hoje consome três carregamentos de soja por dia, equivalente a três navios. Hoje a China só produz equivalente a 53 dias do seu consumo interno. Bem, isso acredito que seja somente o jogo de interesse porque as empresas chinesas, junto com o governo chinês procuram manipular o mercado de todos os modos possíveis assim como a França a pretexto de preservação ambiental utiliza-se de várias artimanhas para que o produto brasileiro não seja competitivo no mercado e que protejam de seus produtores de qualquer maneira. A China tem tanto interesse em fazer a preservação ambiental porque tem projetos para reativarem a construção de usinas movidas a carvão, que é um grande poluidor. Bem, se você gostou do vídeo, com as informações que estou te passando, gostaria que você refletisse e analisasse como as empresas e os governos acabam manipulando o mercado. Gostaria que você deixasse seu like e se inscreva no meu canal, ok? Muito obrigado!